Bem, gente, boa tarde. Estamos no mês da tarde de domingo, 5 de junho de 2016. Eu estou no quarto dia após uma cirurgia reparadora, cirurgia facial. Quero agradecer a Deus por isso tudo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, que é graça. Deus Filho, que é amor. Deus Espírito Santo, que é a consolação, que é o nosso advogado. Três pessoas numa só, formando a Santíssima Trindade. Obrigado. A Santíssima Trindade é um mistério. Três pessoas numa só, o nosso Deus. Eu só peço que guiai-me, protegei-me, defendei-me, perdoai-me, abençoai-me e recuperai-me. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.